Deu meia-noite, a lua se escondeu Lá na encruzilhada, dando a sua gargalhada, tranca-rua, apareceu É Laroyê, Laroyê, Laroyê É Mojubá, é Mojubá, é Mojubá Ele é o Dara, dando a sua gargalhada Quem tem fé em tranca-rua é só pedir que ele dá É Laroyê, Laroyê, Laroyê É Mojubá, é Mojubá, é Mojubá Ele é o Dara, dando a sua gargalhada Quem tem fé em tranca-rua é só pedir que ele dá